Queridos irmãos e irmãs, depois de meditarmos na liturgia sobre os textos do livro do Gênesis, sobre depois da criação, como Deus elege, elegeu Abraão e a partir de Abraão foi formando um povo. Passamos pelo ciclo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, os patriarcas, só recordando aquilo que nós meditamos. Agora entramos no livro do Êxodo, nesse tempo em que José já tinha morrido e os descendentes de Jacó tinham descido para o Egito por toda essa história anterior sobre a qual nós meditamos. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, como as areias da praia, como as estrelas do céu. E prometeu também uma terra. E Deus vai fazendo isso aos poucos, dentro da história e dentro do respeito à liberdade dos seres humanos. Porque a história da salvação é uma história dialogal, em que Deus se manifesta e nós respondemos com a obediência da fé, acolhendo a graça de Deus. E assim, o seu plano, que é um plano de amor, de realização, para cada um de nós e todos nós, vai se realizando. Ontem, nesse domingo, nós vimos e refletimos sobre aquela segunda leitura tirada da carta aos Efésios, em que vimos aquele projeto maravilhoso de Deus, que nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele, para participarmos da sua vida. Então, todas as vicissitudes da história, todos os nossos relacionamentos humanos, família, a biografia de cada um, nada disso é absoluto. Tudo isso é relativo a essa escolha de Deus, a essa eleição de Deus, e ao projeto que ele vai realizando. Para isso, é preciso entrar na dinâmica da fé, na dinâmica da graça. Na primeira leitura de hoje, nós vimos como o faraó, que não tinha conhecido José, vai fazer um mero cálculo político. Ele viu o povo de Israel crescendo, e ele pensou, Esse povo é uma ameaça ao meu poder. Então, vamos explorá-lo, escravizá-lo, submetê-lo, para que ele não se una a nossos adversários, e um dia se volte contra nós. E até deixe a nossa terra, e nós fiquemos privados do seu serviço. Então, resolveu oprimir aquele povo, com os desgastes de todo o trabalho, inclusive daquelas cidades entrepostos de Ramsés, e outras construções. Mas o que Deus fez? Ao invés do povo de Israel diminuir, que era o objetivo daquele faraó, quer dizer, um promotor da morte e não da vida, Deus fez o contrário, multiplicou o povo, o povo cresceu mais ainda, mostrando que realmente o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus que quer o ser humano vivo, feliz, na fraternidade, na solidariedade. Até que ele vai aumentando o faraó, as perseguições chegando a essa ideia, inclusive, de matar as crianças nascidas dos descendentes de Jacó, dos israelitas, os homens, pelo menos, e poupando as meninas, porque assim eles teriam controle sobre aquele povo. É só o início da história, depois a gente vai continuar lendo o livro do Êxodo, e nós vamos dizer como é que Deus age no meio desse cálculo político perverso do faraó. E Deus age. E ele vai suscitar um libertador, ele vai constituir um povo, a partir dessa gesta libertadora, que está na história do povo, que vai ser paradigmático para todo o povo do Antigo Testamento. A saída da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Que é a imagem da Páscoa. Mas não vou me deter mais sobre isso. Vamos ao Evangelho, porque no Evangelho nós ouvimos uma palavra assim, dura, no capítulo 10 de São Mateus, que também estamos meditando nesses dias, que é o discurso missionário de Jesus. Estamos chegando ao final desse discurso missionário. E Jesus aqui deixa claro que a missão, ela encontra muitas vezes resistência. porque no mundo marcado pelo pecado, as pessoas são muito ociosas da sua segurança, das suas ideias. E às vezes ficam numa polarização, numa animosidade, onde nós enxergamos a divisão, às vezes dentro da própria família. Não penseis que vim trazer paz à terra, diz Jesus. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. É assustador, né? Nós sempre falamos tanto da família, estamos até no ano da família, mas essa contradição é aparente. A família deve ser o santuário da vida, nós estamos celebrando aqui vários falecidos, nós estamos celebrando aniversários de matrimônio. A família é uma referência muito importante, mas a família não é um absoluto, como a vida não é um absoluto, o único absoluto é Deus. Então Jesus está dizendo claramente, quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está falando para não obedecer ao mandamento de honrar pai e mãe. Ele está colocando aquilo que vem em primeiro lugar. Às vezes tem gente que não tem coragem de fazer uma opção na vida radical, de serviço, de abraçar uma vocação, por causa do apego aos seus laços afetivos. para não sair, às vezes, do seu conforto familiar, para não quebrar determinados relacionamentos. Quantos santos encontraram uma tremenda oposição dos seus familiares à sua vocação? Muitos santos tiveram que fazer isso. Muitos. E foram grandes santos. Se eles se deixassem dominar pelos laços afetivos familiares, eles não seriam os santos que foram. Não teriam dado origem às famílias religiosas, servidoras e proféticas que deram. Ontem celebramos São Bento, é um dos casos. Mas tem muitas outras histórias de pessoas que os familiares não queriam deixar que a pessoa caminhasse naquela direção. São Francisco de Assis, muito conhecido, mas muitos, muitos santos. Homens e mulheres. Então, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando nós colocamos numa pessoa humana, seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha, seja irmão, seja irmã, seja esposo, seja esposo, o absoluto da nossa vida, se essa pessoa falhar, se essa pessoa adoecer, se essa pessoa morrer, acabou o seu mundo. Porque você colocou tudo nela. Você colocou ela no lugar de Deus. Nós não podemos amar nenhum ser humano mais do que a Deus. Nós temos que reconhecer que cada ser humano é um presente de Deus. Eu gosto de chamar a atenção, e temos várias intenções de falecidos hoje, que às vezes as pessoas ficam assim, e é normal, sentimos a falta, a ausência, a partida de uma pessoa querida. Claro, é natural que choremos, que sintamos saudade, isso é humano. Mas por causa disso, acabar a vida, às vezes esquecemos de agradecer a Deus essa vida, às vezes até reclamamos, por que fulano já foi? E você esquece de dizer, que bom que fulano veio, existiu, porque podia não existir. Que bom que fulano veio, e deixou essa marca de bem na minha vida. Que bom que eu tenho boas recordações dessa pessoa. Que bom que essa pessoa foi um rastro de luz na minha vida, e na vida dos outros. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer. Por exemplo, hoje estou celebrando uma das intenções aqui, faleceu hoje o seu Tibúrcio. Seu Tibúrcio, logo que eu cheguei aqui, estou fazendo sete anos que eu cheguei aqui, era um que estava logo aqui na frente, já idoso, fotografando tudo, quase que ele queria que a gente parasse um pouco a cerimônia para ele fotografar, né? Ele não tinha muita cerimônia para poder fazer. Então você estava aqui, vinha aqui na frente, mas com todo o carinho, e na sua idade já, tão avançada, ele tinha direitos, né? que os mais novos não têm, né? Então, mas, eu tenho até uns quadros aqui, a igreja era bem diferente, ainda não tínhamos nada desses mosaicos e tudo mais, tem fotos do seu Tibúrcio desse tempo. Hoje, gente que está nos ajudando em Pascom, e tudo mais, era pequenininho, era criança, né? Porque cresce depressa nesse período, tem foto, não é você não. e o seu Tibúrcio fotografou e me deu essas fotos, eu tenho essas fotos, mas ele me deu até na... né? Eu tive a oportunidade de estar com ele, nesse período final da vida dele, dessa enfermidade, por duas vezes, por duas vezes, foi de um gilo, foi chamado em ocasiões diferentes, anos diferentes, mas faleceu com 99 anos, quase 100 anos. Eu conversei hoje com os familiares, o que você pode fazer? é agradecer, não é não? Claro que vai sentir a falta, mas é agradecer essa vida, essa presença, né? Então, meus queridos irmãos, agradeçamos as pessoas que vieram a essa existência e deixaram uma marca de bem, de bondade, de beleza. Também os casados, né? Estamos celebrando hoje, bodas de prata, inclusive, aqui. Agradecer esse compromisso, que foi um dia, 25 anos atrás, celebrado diante do altar do Senhor, de fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-se, respeitando-se todos os dias de suas vidas. Outro casal está fazendo 46 anos, e vou vendo um momento também desafiador de enfermidade, né? Mais 46 anos. Tudo é graça. É claro que houve, e há momentos de dificuldade, de desafio, porque somos seres humanos, limitados, mas a graça prevaleceu. Então, sempre o nosso pensamento, deve ser em primeiro lugar, de agradecimento, de louvor a Deus. Toda a Eucaristia, é ação de graças. Aí a gente entende, essas palavras de Jesus, aparentemente, muito duras. quem não toma a sua cruz, e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida, por causa de mim, vai encontrá-la. Se nós ficarmos só, nos poupando, né? Mas não somos capazes, de gastar a nossa vida, fazendo o bem, a gente acaba perdendo a vida. Quem cuida só de si mesmo, perde a vida. É isso que Jesus está falando. Nós só somos felizes, quando nós fazemos, as outras pessoas felizes. É uma outra forma, de falar isso aqui. Ninguém pode ser feliz, só cuidando de si. Vai ser uma pessoa, solitária. Nós somos, pessoas felizes, quando somos solidários. Não quando somos, solitários. Solidários. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde, quem gasta a sua vida, por causa de mim, vai encontrá-la, seja no casamento, seja com os filhos, com a esposa, com o esposo, na profissão, na vida. Quem vos recebe, na missão também, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe o Pai. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Porque aqui é o sermão da missão. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade, vos digo, não perderá a sua recompensa. Então, o Senhor nos mostra o caminho. É o caminho da saída de nós mesmos. Então, quando nós falamos, amar mais, é colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu tenho clareza do que é absoluto, eu não transformo nada que é relativo em absoluto. Porque a grande infelicidade nossa é transformar o relativo em absoluto. E transformar o que é absoluto em relativo. Aí nós nos frustramos. O único absoluto é Deus. O absoluto é o totalmente solto. É o que está acima de tudo. É a origem, a meta da nossa existência. Tudo mais é relativo a Ele. E quando tudo está realmente colocado na relação com Ele, tudo fica no seu lugar. Tudo fica motivo de harmonia. Então, eu encontro a Deus em todas as situações. Na alegria, eu encontro a Deus presente. Na tristeza, eu encontro a Deus que me dá força e que me dá ocasião de purificação e crescimento. Buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Por isso, é possível ser fiel no matrimônio, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. O matrimônio é figura do amor, da aliança de Deus com a humanidade. Se eu absolutizo algo humano que devia ser figura da relação de Deus conosco, eu então desvirtuo e acabo me frustrando e frustrando os outros. Que o Senhor nos ajude pela oração, pela fé e pelos sacramentos a viver essa realidade que nos liberta para amar e servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido então o casal. Convido então o casal. девa Davis Inscreva-se